Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, a votação do projeto de lei que regulamenta o mercado nacional de criptomoedas, o PL 3825-2019, foi novamente adiado. Como resultado, a votação está prevista para ocorrer na próxima terça-feira, dia 26. O senador Irajá é o relator do PL, diferente do PL 2303-2015. Ele destacou a expansão das negociações de criptomoedas que movimentaram 100 bilhões em 2019. Apenas dois anos depois, o volume de negócios aumentou para 215 bilhões. Nesse sentido, o senador frisou que essas negociações vão além da compra como investimento. Irajá citou o uso do bitcoin e outras criptomoedas como meio de pagamento. Contudo, Irajá citou vários obstáculos que o mercado brasileiro enfrenta. Por exemplo, os golpes com criptomoedas que causaram prejuízo de 6 bilhões entre 2020 e 2021. O senador colocou ênfase nas pirâmides financeiras, crime cuja pena está prevista no seu PL. Os crimes cometidos pela sua própria classe, claro, não foram comentados. Na leitura do relatório, Irajá apresentou três questões que considera importantes para o novo PL. Em primeiro lugar, a criação de um novo órgão responsável por credenciar as corretoras licenciadas a operar no Brasil. E esse órgão será criado ou apontado pelo executivo. Esse é um dos pontos de controvérsia do PL, pois implicaria na criação de uma reserva de mercado favorecendo empresas já estabelecidas. Há o risco de que o mercado acabe concentrado em poucas empresas, dificultando a inovação. O segundo ponto do PL é a triplificação do crime financeiro e modificação do código penal para crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro e pirâmides financeiras. E a ampliação da pena para crimes de pirâmides de 2 para 8 anos. Por fim, Irajá mencionou o estímulo que será dado à atividade de mineração de criptomoedas. E destacou que o seu PL prevê a isenção de vários impostos de importação para quem desejar montar operações no Brasil. Por exemplo, as mineradoras não teriam que pagar tributos como PINs, COFINS e IPI. No entanto, as mineradoras precisarão utilizar energia sustentável como eólica e solar para que sejam elegíveis a receber as isenções. Mesmo assim, o benefício seria concedido por um tempo determinado. E meus amigos, eu pergunto, de onde o Estado dá alguma coisa para você assim de graça? A diminuição de impostos para mineração, mas só por um tempo determinado. A diminuição de alguns tipos de impostos, mas o aumento de outros. O Estado é a referência concreta daquilo que se dá com uma mão e se tira com outra.